Olá, saudações a todos vocês que estão acompanhando aqui o YouTube, o canal do Conde, começando mais uma transmissão, a tradicional transmissão de sexta-feira com meu amigo Rogério Anitabliã, Conde Anitta, vamos lá com tudo, o mundo em vertigem. A Petra Costa tem feito o filme Democracia em Vertigem, agora o mundo inteiro está em vertigem, Anitabliã. Tudo bem com você, saudações, como é que está a sua quarentena aí, como é que está os seus trabalhos intensos? Boa tarde, Conde, boa tarde, amigos. Aqui é quarentena, a gente fica um pouco mais recolhido, fica um pouco mais em casa e parece que tem mais trabalho para a gente fazer, mais trabalho para a gente realizar. Realmente, o mundo vive uma situação onde a gente encontra muito encadeamento entre o que acontece num lugar e no outro, o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece no Brasil, o que acontece em Israel, o que acontece no Brasil. As coisas parecem que vão numa mesma direção e parece que a coisa do discurso intimidatório, da retórica, do desarrazoamento do debate, continua firme, lamentavelmente. Anitta Bliã, quero saudar o público aqui, que já chegou, Tânia Marina, Pupela Belli, Judite Serri, Ângela Lasset, Juca Provo, tudo bem com vocês? Tudo bem, querido? Marli Alheiros, Verônica Vidal, o pessoal está chegando aqui fortemente, Rosane Raduã, daqui a pouco eu faço uma rodada de leitura aqui. Anitta, antes de começar, deixa eu te perguntar, como é que está a sua intensidade aí no seu canal? Quase me passou, hein? Você vai me passar esse fim de semana, você viu? Está com 24 mil inscritos, eu estou com 24 mil e 400 ainda, estou segurando firme ali, mas não vai dar, né? Você parece o Nelson Piquinho atrás do Senna, naquela época lá, que tinha... Ou o Senna com o Prost, né? Depois daquela época lá, que você deve ter pego também, né? Peguei. No canal, a gente está produzindo bastante coisa, eu tenho... Nos últimos dias, ontem, eu conversei com a Anselia Santos, anteontem, eu conversei com o Zé de Abreu e com o Bem-vindo Siqueira, nesse mesmo dia, conversei com a deputada Renata Souza, do PSOL do Rio de Janeiro, deputada estadual. No domingo, com o Requião, que eu vi que você recebeu aqui também, né? No seu canal, acho que foi ontem. E a gente está trabalhando, a gente está trabalhando... Mas me diz uma coisa, quantas... Você está fazendo quantas lives por dia? Você tem esse controle? Não, não, eu não tenho uma coisa pré-estipulada, né? Porque a grande dificuldade que eu tive desde o início, que permanece, é o estabelecimento de um horário. Um horário padrão, né? É, esse horário padrão até hoje não existe, o único horário padrão que existe é essa sexta-feira, as 17 horas aqui. Mas eu acho que isso é até um charme, viu? Acho que é até legal. Eu sei que você tem uma... Enfim, muita intensidade também no trabalho, que você faz várias videoconferências, e aí você está arrumando tempo para também prospectar as informações, porque você é um grande... Sim, sim, sim. É porque isso virou, na realidade, isso aí virou uma dinâmica que é praticamente, para mim, uma obrigação, né? Eu sempre falo, olha, enquanto a ideia de permanecer na rede social, de levar ao debate, ela for permeada pela ideia de levar algo autêntico, algo verdadeiro, eu tenho que me informar de maneira que aquilo que eu esteja levando não seja um simples replicar do que eu ouvi na mídia corporativa, né? Eu sempre digo isso sem nenhuma crítica a quem faz, tem muita gente que faz a leitura das notícias, a interpretação, por algumas vezes a gente também comenta as notícias, acho importante, mas eu acho muito importante também a gente ter essa dinâmica própria, essa vida própria da mídia alternativa, como você, por exemplo, tem quando você escreve seus textos, quando você faz as suas considerações praticamente como editoriais, né? Tem muita gente que simplesmente replica a notícia da mídia hegemonia. E o que acontece? Qual a minha crítica em relação a isso? Não é nada pessoal em relação a ninguém, mas o que acontece? Como tem muita informação disponível, a nossa obrigação, de alguma forma, é inovar para trazer as pessoas, o interesse das pessoas na nossa conversa. E é isso que eu tenho buscado. E entre os meus compromissos de trabalho, de dia a dia, eu procuro conversar muito nos últimos dias, especialmente com essa coisa aqui em São Paulo, da quarentena flexibilizada, né? Dessa abertura flexibilizada. Eu conversei muito com médicos nos hospitais privados, porque a minha impressão, Kondi, é que o que está norteando esse processo é uma perspectiva a partir do que vive a classe média. E se a gente tiver a oportunidade, eu gostaria de falar sobre isso, porque realmente, numa oportunidade em que eu suscitei, que nos hospitais privados a letalidade era baixíssima, lá atrás, eu tomei umas pauladas. Muita gente disse que não, de quem essa informação, de onde é, de onde não é. Mas hoje está mais do que claro que nos hospitais privados, que atendem da classe média, das classes médias altas para cima, o índice de letalidade realmente é baixíssimo. E eu quero dizer mais, aqui lançando até uma provocação aos amigos que nos acompanham. Os grandes hospitais privados, eles estão fazendo propaganda na mídia hegemônica, porque eles estão com uma vacância absurda. Exatamente, porque você tem todo um desequilíbrio também, em função da pandemia. Cirurgias são desmarcadas, intervenções simples, complexas, tudo sendo deixado para depois. Eles estão passando por crise, sim. Eu tenho informação também, real, de presenciar, de que eles estão vazios também, em grande medida. E tem uma notícia que eu editei ontem, Anny Tabeleira, de um hospital, não vou me lembrar o nome dele, privado, de uma rede privada, uma das maiores do país, revite-se, alguma coisa assim, demitiu um médico que se recusou a usar cloroquina e ameaçou os outros, entendeu? Então, é uma coisa, realmente, vou trazer a matéria aqui na sequência para dar direitinho para vocês, mas você sabe do que você estava falando? Acho que é bom a gente começar assim, um pouco mais solto, descontraído, falando um pouco de como a gente trabalha, para o nosso público também compartilhar desse processo, dessa metodologia. Uma coisa que se perdeu com a pandemia, Anny Tabeleira, que é muito importante para mim também, estou vendo que é para você, é você sair da rua, conversar com as pessoas, com o caixa, com os trabalhadores, com o motorista, sabe? Com o transeunte e tal, está no supermercado, conversa. Isso é muito importante para a gente sentir a realidade do país, como é que estão as pessoas reais ali para você poder... Eu sempre fiz, sempre conversei, eu sou super conversador, quando eu saio, até incomoda, né? Você quer puxar papo com o cara da loja e tudo mais. O que você está achando? É um datafolha ambulante. E isso a gente perde também com a pandemia. É, mas isso é perfeito, né? Até porque é exatamente esse tipo de abordagem que nos faz levar a algo diferente. Porque na mídia hegemônica, quer queiramos ou não, você tem o interesse de uma linha editorialista, você tem uma concepção ideológica de uma linha editorialista, você tem alguns vícios, que são vícios normais, que todos carregam, mas esses vícios, muitas vezes, eles acabam fazendo que... Por exemplo, na Globo News, todos os articulistas, os comentaristas mais jovens, eles não tenham a capacidade de negar a versão inicial, né? Pelo menos a concepção basilar, o bojo da estrutura do Merval Pereira. Se o Merval Pereira diz que o caminho é esse aqui, que o Lula parece com o Bolsonaro, então o Camarote, André Sadi, a Miriam Leitão, todos eles vão por essa linha. E esses vícios da mídia hegemônica nos fazem, muitas vezes, trazem a sensação, quando você abre um jornal, por exemplo, o Lula é uma editorial, que você está lendo uma sentença da Gabriela Hart, Ctrl-C, Ctrl-V. É cópia com algumas filigranas, com algumas palavras diferentes, o autor geralmente pode variar um pouquinho, mas o conceito é o mesmo. Então, isso que você faz é superimportante. Claro que a gente perde na pandemia. Conversar com as pessoas nas ruas. Eu fazia muito isso antes da pandemia, com os motoristas de aplicativo, com os entregadores, que eu acho que é um segmento, esse pessoal que está precarizado, é um segmento hoje que é meio que fio condutor para que a gente possa chegar aonde a gente precisa. Muito jovem, que a gente sempre falou aqui, quando faz o sinal da arminha e se sente empoderado. Tem até hoje. Tem até hoje. Não são poucos. Diminuiu bastante, não é? Diminuiu, diminuiu, não resta a menor dúvida, porque as pessoas vão sentindo os problemas, mas entra muito naquela coisa do recalque, do trauma, da frustração e da sensação da necessidade de empoderamento. Todo mundo gosta de se sentir acolhido. Então, o afeto é um dos principais norteadores. Agora, o que eu consigo ainda fazer bastante é esse tipo de situação. Ou via Zoom, ou via streamer, ou via FaceTime, enfim, as plataformas, os aplicativos, conversar com as pessoas que estão dentro dos processos para que a gente possa entender aqui. Quando diz, olha, vai abrir São Paulo, não vai abrir a Grande São Paulo, eles estão partindo de uma concepção, de uma construção que tem muito da construção dessas classes médias, classes médias altas, que não realmente, de verdade, não estão enfrentando mais a pandemia com o medo que estavam lá atrás. O discurso real do trabalhador brasileiro, honesto, humilde e tal, ele é suprimido, ele é esmagado. E aí você tem a narrativa da classe média. Tudo que permeia a questão da pandemia, excetuando algumas periferias e tudo mais, que já tem uma ação política muito estabelecida e conseguem fazer valer o seu discurso, a gente vê esse viés em toda a imprensa hegemônica, inclusive. Deixa eu ir para o bate-papo, que hoje tem muitos assuntos aqui para a gente tratar. Silmara Erbúrneo dizendo aqui, Oi, Conde, Oi, Rogério, José Queiroz, boa tarde, Conde Rogério. Mônica Braga, depois desse Pepe Escobar e Dilminho, estou de alma lavada, teve uma live agora há pouco muito boa realmente com o Pepe e com a Dilma e com a Tuxo no 247. Zucaprovô, Condão, você que me apresentou, Anitta Blian, sou muito agradecida, obrigado. Cândida Fonseca, Laídos Conceição, diálogo interno aqui, saudações para vocês. Juliana Moraes, boa tarde. É o seguinte, Anitta Blian, queria que você explicasse para a gente, a gente acabou de assistir um processo de racismo nos Estados Unidos extremamente forte. Os americanos estão agora numa situação delicada em Mineápolis. Queria que você desse a sua leitura para esse evento e o impacto dele e a influência que tem, porque também os Estados Unidos estão liderando o processo global do coronavírus. Acho que passou já de 2 milhões de casos e 100 mil mortes, mais do que as guerras do Golfo, do Vietnã, da Coreia e do Afeganistão juntas. Então, de soldados americanos. Fala para a gente, o que você está pensando? A primeira coisa, realmente aquela cena é uma cena muito chocante. Muitas pessoas que demonstravam aquela figura do isentão, muitas pessoas que se mostravam sempre alheias a qualquer tipo de sofrimento do outro, principalmente aquele mais fragilizado, quando viram, quando se depararam com aquela cena, elas ficaram bastante tocadas. Percebi muita gente que tem essa postura de isentão, isentão, isentona, e que mandava mensagem dizendo que viu isso aí. E aí o que remete para mim? Lembro sempre da coisa, do discurso que foi semeado no Brasil, desse apreço ao estilo de vida dos Estados Unidos. Todo mundo falando, não, Miami é limpo, Nova York é limpo, lá o cara tem uma casa bacana, tem um carro bacana, os juros são baixos, lá não tem ladrão, lá não tem assalto, lá não tem sujeira na rua. Claro, à custa da espoliação dos países do terceiro mundo, essa questão da infraestrutura, muitas vezes. E eu fico pensando naquele discurso que também justificava atrocidades com base no que acontecia nos Estados Unidos. Quantas vezes eu ouvi, até dentro de um carro de aplicativo, um sujeito me dizer, e mais de uma oportunidade, uma que me marca mais é aquela coisa, olha, lá nos Estados Unidos, a polícia atira primeiro e pergunta depois, como se fosse alguma coisa razoável, como se a Constituição brasileira, sabe aquela coisa, Cône, que as pessoas dizem, ah, o cara morreu e não era bandido, mataram o cara e o cara não era bandido, porque se fosse, era permitido matar a Constituição, diz que não existe pena de morte, que não existe pena viutante, tem que prender, tem que julgar, tem que condenar, nos termos da lei. Então, aquela imagem como construção é uma construção que choca, que choca toda a sociedade, como a pandemia choca a sociedade. Agora, sempre vai, por mais que nós não acreditemos, muitas vezes eu sinto que a gente acaba tendo uma certa contaminação da nossa bolha. A bolha é no seguinte sentido, da sensibilidade humana das pessoas, até aqueles isentões que falam, muitas vezes te dão a impressão, poxa, é a história da rejeição ao Bolsonaro, não, isso as pessoas não vão aceitar. Por outro lado, você tem um campo radicalizado que parece que não se sensibiliza com absolutamente nada. Essa é a grande busca, nós precisamos sensibilizar as pessoas e mostrar aquela imagem. Eu sei que é uma imagem chocante. A minha filha mais velha fala, pai, não aguento ver essa imagem. Isso é uma coisa que me faz muito mal, porque a gente se sente absolutamente impotente em relação à modificação dessa realidade. E imaginar com quantas pessoas isso acontece, nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo todo. Com quantas pessoas fora das câmeras, fora das câmeras. E quantas pessoas são privadas dos seus entes queridos em razão desse tipo de atrocidade. e a grande luta é a luta pela sensibilidade humana. A grande luta é a luta pela sensibilidade humana de pessoas que parece que, nos últimos anos, daqui e no resto do mundo, foram privadas dessa sensibilidade. Aquela cena é uma cena que, até para mim, é uma cena difícil, é difícil de assistir. Não sei se você lembra, mal comparando, aquelas cenas de execução do exército islâmico. Isso, exatamente. São cenas difíceis de você se deparar. Aquilo tem, para mim, uma correlação expressa, é degradante. Perfeito. Rogério Netablian, aqui no Conde Anitta, no canal do Conde, depois com reprise no 247 também. Deixa eu ir para o bate-papo. Vamos fazer uma dinâmica mais vertiginosa aqui hoje, porque tem muitos assuntos. Eu quero ler aqui, o pessoal está me avisando. Quer dizer, as guerras em que morreram americanos também morreram retinamitas. e um milhão de humanos, seres humanos vietnamitas. É o Habshuk Gerson, que está dizendo aqui, obrigado por ter essa sensibilidade de nos trazer aqui. Eu fiz a comparação com uma relação do que os americanos, enfim, investem na guerra, nessa dimensão belicista pelo mundo. Perdem soldados e o que está acontecendo com a pandemia ali. Mountain Bike Serrat está dizendo, o Trump nunca me enganou, ele é racista, tem pessoas elogiando ele, ó, Operação Storm, ele fazendo justiça. Não se enganem, tudo que ele está fazendo é para se manter no poder e manter os Estados Unidos. A gente pode falar um pouquinho sobre isso também? Se o Trump não vai quebrar a cara diante de tudo isso, em função da pandemia, do tratamento que o governo americano deu para combater a pandemia, essa questão do racismo que aflora brutalmente nos Estados Unidos, mais uma vez, lembrando os idos tempos dos anos 60, com as imagens de localidades incendiadas pela convulsão social. E também tem a notícia agora, Rogério, que o Trump acabou de se desligar os Estados Unidos da OMS, Organização Mundial de Saúde. Rapidamente, um panorama do cenário político americano. Você acha que o Trump corre o risco de não conseguir a reeleição? Isso seria bom para o mundo na sequência? Eu acho que ele corre o risco de não conseguir a reeleição, mas eu não tenho a mesma convicção em relação ao fato de que seria bom para o mundo. Porque o Biden, me parece uma outra face, mal comparando de novo, é uma eleição entre Bolsonaro e Hulk. Mas você não acha que, assim, é como o Bolsonaro, melhor que Bolsonaro? Qualquer coisa é melhor que o Trump? Você não acha que tem um pouco essa diferença? Mas o símbolo, no caso dos Estados Unidos, o grande lance é essa coisa da hegemonia em relação ao petróleo, em relação ao gás, em relação à indústria bélica, química, petroquímica, farmacêutica. Eu acho que fica cada dia mais claro que o Brasil viveu um golpe contra a sua ascensão. A ascensão do Brasil, você tinha a ascensão do Brasil no mercado petroquímico, no mercado petróleo, no mercado da proteína animal, o Brasil como um articulador, um catalisador da potência da região da América Latina e do hemisfério sul como um todo. E aí o Brasil, pá, foi atacado. Mas quem começa a atacar o Brasil, Cone? Foi o Obama. Pois é, mas se a gente voltar ali atrás, bom, esse é um debate bastante longo. Agora, uma questão é o seguinte, quer dizer, para o Bolsonaro, a derrota do Trump seria mortal, letal. Ele perderia, você concorda com essa visão? Também acho que tem uma modernização aí. O Rogério, ele é muito definado, quer dizer, eu faço aqui, digamos, vocalizo um pouco o senso comum para tentar justamente trazer aí um pouco o contraditório. O que você acha, Rogério? Eu fui, tempos atrás, eu fui convidado para comentar a respeito da eleição do Trump com o Biden por um amigo querido que é a favor, radicalmente a favor da eleição do Biden como uma forma de mudança nos Estados Unidos. E eu, assim, gentilmente, falei para ele que eu não me sentia apto a participar no sentido de patrocinar a ideia de que o Biden seja um processo transformador. A gente não tem a certeza e a convicção do Estado profundo que existe nos Estados Unidos. Não é teoria da conspiração, existe. Existem lobbies nos Estados Unidos, os lobbies são regulamentados. Existem lobbies que pressionam sobre maneira tanto os republicanos como os democratas, tanto é que você vê, veja a questão da convenção democrata, não há espaço para uma proposta alternativa, de maneira que essa proposta alternativa chega... Eles atropelaram o Sanders, não é? Exato. Eles atropelaram o Sanders porque o discurso do Sanders é um discurso de denúncia a essa realidade. Então, quer dizer, o Sanders com viabilidade eleitoral ameaça um status quo que é realmente muito profundo, muito arraigado dentro dos Estados Unidos. Então, eu não tenho a mesma certeza, uma coisa que... A gente não guarda o Trump, mas eu não tenho a mesma certeza se a vitória do Biden seria um... Olha, qualquer coisa melhor que o Trump. Eu não sei se não seria mais do mesmo, talvez com uma capa de mais civilidade, de mais adequação... É o que o Paulo Nogueira, Batista Júnior, economista, querido amigo nosso aqui, chama de hipocrisia, mas à la Rochefoucauld. É aquela coisa um pouco tucana. Você tem de respeitar uma certa isonomia das ideias, uma questão quase que progressista, mas você pode agir ali nas profundezas de maneira canalha, mas você aparece, e isso aparece como uma pessoa civilizada, etc. O Trump e o Bolsonaro não fazem questão de ter essa hipocrisia, por isso que o jogo ficou estranho. Exato, e você sabe que quando a gente remete tanto ao Biden como a proposta do Luciano Huck ou algo que o vale, me vem sempre à mente a questão dos faria-liners, que a gente conhece de perto e sabe do procedimento. Então, eles se dizem penalizados com a questão da população susdependente, eles dizem que as pessoas deveriam ter direito a um tratamento mais digno, mas quando você os insta a, por exemplo, formar uma aliança no sentido de uma frente ampla contra o governo do Bolsonaro, não é casar, não é namorar, não é beijar na boca, não é fazer aliança eleitoral. Você diz, olha, vamos nos colocar todos contra o governo do Bolsonaro, aí eles param e pensam assim, ah, mas o governo do Bolsonaro tem o Paulo Guedes e o Paulo Guedes faz nossa agenda. Então, ao mesmo tempo que eles estão incomodados com o discurso do Bolsonaro, eles se loucopletam com o discurso do Bolsonaro. O governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, da mesma forma que ele falava que estava aberto a todas as discussões, as questões de gênero, as políticas, por exemplo, em relação à discussão da descriminalização da droga e outras tantas questões caras para as pessoas que são apreciadoras da democracia, ele partia para quê? Para a entrega das teles, para a entrega da Vale, para a entrega das riquezas do Brasil e esse é o ponto de intersecção que a gente tem uma enorme dificuldade na criação dessa frente ampla. Muitos deles são favoráveis à entrega do Brasil e do patrimônio brasileiro. Perfeitamente. Vamos falar da frente ampla também? Vamos ver se vai dar tempo de falar de tanta coisa? Olha só, Sônia Mourão dizendo também não tive coragem de ver a imagem do negro americano sendo ali torturado por um policial. A imagem rodou bastante o mundo aqui, as cenas. Silvia Maria dizendo boa tarde com o Danitão. Ele chamou de você de Anitão, que bonitinho. Boa sorte, pessoas. Muito bom ver o encontro de duas mentes brilhantes. Vocês são maravilhosos. Obrigado, Silvia Maria. Luz Costa dizendo Oxalá, China. Encontre a vacina para o Covid-19. Vamos dar um a zero no Trump. Pedro Gadelha dizendo Biden é Deep State que comanda as indústrias bélicas, farmacêuticas, petróleo e o sistema financeiro que corrompe o tecido social do planeta. Muito legal aqui a mensagem dele. Vai na linha do que você está falando, né, Anitão? É, eu tenho essa sensação. Primeiro porque eu olho o governo Obama, ele pegou o contêiner da Petrobras, levou o contêiner da Petrobras, grampeou a presidenta Dilma, atuou na Líbia dizendo que estava preservando os direitos humanos, matando milhares de pessoas, retalhou a Líbia. Eu digo sempre, olha, a Líbia, a Síria e o Iraque, eles estão retalhados e não há reconhecimento das Nações Unidas em relação à falta de unidade, de integridade territorial. Mas eles estão esgarçados. E quem começou essas políticas ou quem executou? Na maioria dos casos, governos democratas. Ô, Anitta, rapidamente, se o Biden e o Obama são Deep State, o Trump é o quê? Como é que você definiria? Então, o Trump parece, hoje, o que a gente recebe de informação, de análise política, mesmo dos mesmos progressistas dos Estados Unidos, que, por incrível que pareça, existem, é de que existe uma certa discrepância, uma agenda comum, é muito parecido com o que acontece no Brasil entre os Faria Lymers e o Bolsonaro. Uma agenda comum em relação à questão econômica, à questão da agenda em relação ao grande capital, mas há um desencontro em relação à maneira de fazer, à maneira dessa coisa grotesca, grosseira, essa coisa de se indispor com o Twitter, de se indispor com a mídia, com as plataformas digitais, eles não gostam, eles preferem alguém que seja, tenha mais, ser mais asseado, mais cheiroso, alguém que saiba conversar, mas que pratique a mesma agenda econômica. É aquela grave e triste constatação que no Brasil, quando a gente tem embates pelo poder político, efetivamente, são discrepâncias entre as elites. Vamos pensar no seguinte, Dória e Bolsonaro, são setores das elites brasileiras que discrepam em relação à maneira de fazer, mas o que eles fazem, na realidade, é muito parecido. É muito parecido, você tem toda a razão. É, Itablié, eu quero fazer um jump agora aqui no nosso papo para não ficar, para a gente poder fazer algumas movimentações e depois amarrar no final. Porque eu quero falar do Trump, quero falar dessa movimentação em torno das redes sociais, o Trump foi censurado no Twitter, Bolsonaro começa a ser censurado, censurado, aspas, quer dizer, começa a ter os seus posts apagados e retirados das plataformas, uma discussão muito importante. Mas eu queria falar da Polícia Federal, quero falar do STF com você, eu quero falar do Alexandre de Moraes, quero falar da Sarah Winter, do Alain dos Santos, esse pessoal, hoje o Weintraub acabou, atenção, notícia quente aqui, acabou de dar depoimento para a Polícia Federal, sabe o que ele falou, Anitta Bledo? Não. Nada. Ele ficou em silêncio, ficou calado. Nesse momento, os orifícios se fecham, né? É uma pequena expressão que eu utilizei aqui, muito delicada. Quer dizer, o Weintraub é totalmente acovardado, covarde, tripudiou naquela reunião infame, famigerada ali, ministerial, tem o Heleno, nesse liquidificador todo que está acontecendo nesse governo, Rogério, o que você está percebendo, por exemplo, nessa operação da Polícia Federal, que a mim me parece um divisor de águas completo na situação política e um processo de realmente agora desmantelamento total do governo com risco de cair. Daqui a pouco eu falo do TSE para a gente incrementar a discussão aqui. Vai lá. O governo Bolsonaro conseguiu uma proeza. Ele conseguiu a proeza de criar um ambiente antagônico entre grupos dentro da Polícia Federal. Quando ele foi para a operação contra o Witzel, naquele momento que ele muda a estrutura da superintendência no Rio, muda muitos cargos de comando em todo o Brasil e eles vão para cima do Witzel, e eu não estou dizendo que o Witzel é inocente nem que é culpado, eu não tenho elemento para dizer isso. Eu sei que a política de segurança pública do Witzel é péssima, eu sei que o discurso do fundamentalismo que suportou o Witzel também não é alguma coisa que comporte uma concepção pós-iluminista, mas quando a Polícia Federal vai para cima do Witzel, você tem, logo no dia seguinte, uma ação contra essa gente que está calcada nas fake news. claro que a gente queria uma operação que fosse talvez mais abrangente em relação àqueles que são ditos, inclusive na CPMI das fake news, como os verdadeiros coordenadores desse processo. Eu vejo, inclusive notas foram lançadas por um grupo e por outro, que existe uma cisão dentro da instituição e a Polícia Federal é uma instituição importante, abessa, uma instituição republicana, uma instituição que foi supervalorizada nos governos populares. Superbem paga, bem treinada, mais vagas, abertas. O prédio, por exemplo, da Polícia Federal, para quem não sabe, que foi o local onde a prisão política do presidente Lula foi consagrada, onde ele passou os 580 dias na sua prisão política, foi entregue no governo popular. Por incrível e paradoxal que seja, o governo do presidente Lula ergueu aquele prédio, assim como também facilitou as leis de combate à corrupção, assim como do equipamento, melhoria salarial. Hoje, o concurso da Polícia Federal é um dos concursos mais valorizados para aqueles que ingressam na carreira a partir do mundo jurídico. Tem cisão na Polícia Federal, tem grupos que estão ao lado do Bolsonaro e tem grupos que estão contrários a essa história de um governo se apoderar das instituições. O governo, ele sempre é bom lembrar, é o governo de turno, as instituições são do Estado brasileiro, do ente federativo, e existe na Polícia Federal hoje muita gente muito boa, incomodada com a apropriação da entidade, da instituição, por parte de um governo de turno. Infelizmente, existem grupos que parecem que se alinham com o Bolsonaro, inclusive sustentam a prática dele, como nós pudemos ver nesse caso da operação contra o governador Witzel. Eu queria dar uma palavra também, enquanto você me permite, sobre o Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes até aqui tem tido uma postura extremamente republicana. A gente pode ter restrições em relação às situações anteriores que ocorreram até porque ele foi indicado pelo Temer em alguns votos que ele proferiu na questão da segunda instância, por exemplo. Agora, é uma crítica de caráter, vamos dizer, fundada numa temática específica, não na pessoa dele. ele tem tido uma postura na condução dessa questão da fake news muito republicana. Pois é, o Alexandre Moraes, e eu me lembro sempre de um artigo escrito pelo jornalista Igor Giello, da Folha de São Paulo, que faz a análise desse bastidor de Brasília, dizendo que o Alexandre Moraes é o ministro do Baculejo, que os ministros do STF são sempre muito ponderados, enfim, todos ali modalizando esse discurso da defesa da Constituição muito institucionalizado, mas o Alexandre Moraes ele manda prender. Ele é mais essa coisa do Baculejo. Eu acho que isso é positivo, ainda que a origem dele cause um pouco de, um pouco não, várias, sérias, consistentes dúvidas, acho que o cenário político vai se desdobrando. Isso é, extrapola o nosso desejo de pureza ideológica ou de pureza partidária, para se dizer, o clichê aqui. Deixa eu só ler alguns comentários e já volto para você imediatamente, Anitta. É o seguinte, Dulce Costa brincando com o Weintraub, eles reservou o direito de ficar covarde. Muito bom, obrigado Dulce Costa. Cristina Cavoto está dizendo, milhares de manifestantes protestando agora com uma vigília em Nova York pela morte de George Floyd. A coisa nos Estados Unidos está pegando, daqui a pouco eu vou fazer a amarração desse assunto com a questão aqui no Brasil política, porque é o seguinte, Rogério, essa operação ela quebrou as pernas das milícias digitais de ódio do governo dependente do ódio. O Bolsonaro, o ato contínuo entrou em um processo de pânico e a gente está percebendo e hoje, quer dizer, as coisas ainda não se assentaram para dizer a verdade. E nós temos agora pipocando, porque esses policiais federais, eles vão fazer as diligências e vão vazar as informações de que empresários financiaram na casa de dois milhões para as eleições e o Alexandre de Moraes fez questão de se ressaltar que é até 2018 para quebrar sigilo de telefone, de conta bancária desses agentes, operadores do gabinete do ódio do Bolsonaro. Acho que essa é a questão. Eu tenho uma informação que no Twitter os robôs milicianos do Bolsonaro tiveram uma queda de atividade na casa de 40% depois da operação da Polícia Federal. Quer dizer, abalou a estrutura. Acho que isso é muito importante para a gente tentar entender os próximos passos lógicos que a gente vai ter pelo horizonte, porque o STF daqui a pouco pode soltar outra operação nesse sentido e eles não, já está claro que eles não vão anular a operação como foi o pedido do PGR, o Augusto Aras. Passo para você, Rogério. É importante até que o Fachin tenha mandado essa solicitação do Aras para plenário, porque quando você tem uma posição, ainda que não seja consensuada, majoritária do plenário, o ministro Alexandre vai ter mais força ainda para continuar e prosseguir nessas investigações. Também, como você, eu duvido que eles atendam a demanda do Aras, porque a demanda do Aras é contraditória, inclusive com a posição anterior, onde ele, ano passado, disse que esse inquérito era absolutamente constitucional. Tem uma divergência aí, tem muita gente, inclusive, no nosso campo que fala sobre a necessidade, é o princípio da inércia, que eles deveriam ter sido provocados pela Procuradoria. E o Alexandre, ele abriu esse processo, esse inquérito com base numa afronta ao regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o Toffoli determinou que ele relatasse. Essa é uma outra questão também que paira uma certa dúvida sobre o ponto de vista de críticas, até do nosso campo. Reitero, tem gente que diz, olha, não podia, tinha que sortear. Não, mas o Toffoli diz, olha, isso aqui vai ser conduzido pelo Alexandre de Moraes, muito provavelmente sabendo da eficácia do trabalho do Alexandre, da coragem dele para enfrentar essa situação. Eu acho que, com o pleno dando uma decisão favorável, isso vai dar mais força para a ação do Alexandre de Moraes e da casa. Eu acho que essa ação também anterior, agora, que aconteceu, no sentido de colocar um pouco mais calmos, eu diria, entre aspas, a turma da Sara Winter, a turma dos 300, que parece que são 60, essa turma toda, eu acho que é importante. É importante porque mostra que existe ainda nas instituições brasileiras aqueles que não se acovardam. E, como eu disse, na própria Polícia Federal, que é uma instituição republicana, tem muita gente indignada com a postura do Bolsonaro de querer tratar a Polícia Federal como se fosse um próprio da família, como se fosse uma instituição dos amigos e tudo mais, tirando o valeixo da direção, fazendo nomeação no Rio ao Bel Prazer, e parece que você acompanhou a própria Carla Zambelli dizendo que a operação, com um dia de antecedência, que iriam acontecer operações contra os governadores. Isso incomoda o Policial Federal que é concursado, que é sério, que está ali, efetivamente, para atender a demanda da instituição republicana. O fato de existir alguém ou alguns que se alinham ao Bolsonaro não pode também nos servir como possibilidade de contemplar que não é uma instituição que sirva. Não acho. Eu acho que você coloca uma questão, Rogério, que é o seguinte, a gente tem uma tendência meio que natural, espontânea, de generalizar e afunilar as coisas. Quer dizer, nas instituições brasileiras tem gente competente, vocacionada, e tem gente que é oportunista e, enfim, parasita. Eu acho que é isso que a gente acaba perdendo um pouco. você perde totalmente os créditos para as instituições e deixa isso quase de maneira debochada, você perde a esperança de construir um futuro para o país. Quer dizer, se você não acredita em nada, tem gente que está tomando atitudes que são condizentes com os cargos. Sempre achei isso. Quer dizer, não é todo mundo do PMDB que é corrupto, não é todo mundo do PSDB que é tecnocrata, ainda que aí a gente possa fazer alguma discussão, mas eu acho que a gente precisa recobrar um pouco essa crença na sociedade brasileira como tudo, que aqui tem povo brasileiro. A gente esquece às vezes que tem um povo que o Bolsonaro quer o governo só para ele e não vai obedecer orientações absurdas, mas e aí? E a soberania do povo brasileiro? E eu tenho visto que essas pessoas começam a se manifestar, ainda que não seja com a intensidade, com a quantidade que nós gostaríamos, mas eu tive exemplos, inclusive ontem, na live com a Lucélia Santos, de manifestações de pessoas que estão investidas nas instituições, nas instituições do Estado brasileiro, instituições republicanas, inclusive pessoas, eu sempre digo, eu só não vou citar nominalmente aqui porque, de repente, pode ser alguma coisa que incomode as pessoas ou a pessoa que eu me refiro agora que me ocorreu de imediato, mas tendo uma postura corajosa, sabe? Pode dizer, olha, nós precisamos trabalhar pelo sustentáculo da democracia. Foi lá, comentou na minha live e depois me mandou uma mensagem dizendo, olha, estou do lado da democracia, estou fechado contra o autoritarismo, contra o arbítrio, não é assim que eu quero para os meus filhos, não é assim que eu quero para a sociedade. só que tudo isso tem um dado que é indutor, que é o lado da identificação e o seu discurso, mais uma vez, ele está muito apropriado. Por quê? Porque existe uma ideia de que, se você parte para o descredenciamento geral, você parte para um antagonismo que vai ter uma reação. Se você disser, ah, eu não gosto de ninguém da TV 247, o que vai acontecer? Naturalmente, você vai gerar um sentimento de hostilidade a partir dali, quer queiramos ou não. Claro que, se isso fosse justificado ou justificável, você poderia até encarar os ônus dessa declaração. Mas, em relação à magistratura, em relação ao Supremo, em relação à Polícia Federal, não é verdade. Se você disser, olha lá, todo mundo é a favor do arbítrio, do autoritarismo, do Bolsonaro, é mentira. E, se você disser isso, além de estar mentindo, você vai estar provocando uma situação de antagonismo que é totalmente contraproducente. Ontem, por exemplo, a gente não teria muito provavelmente a possibilidade de assistir pessoas se manifestarem, eu estou do lado da democracia, e vai para o Twitter e posta que está do lado da democracia, e vai para a tua live e posta que está do lado da democracia, se expõe, porque está alinhado com a defesa do Estado de Direito. Então, não são todos, está totalmente apropriado o que você fala, e se você partir para uma generalização, mas sabe o que é? Eu entendo. as emoções das pessoas, muita flor da pele, muita coisa ruim aconteceu no Brasil desde 2013. Então, tem gente que está com a paciência, por exemplo, quando a gente fala na questão da frente ampla, logo eu vejo comentários que vêm, ah, mas não, com o Ciro jamais, mas com o PSDB nunca, mas com o MDB não, mas aí começa aquela coisa, não, e o PC do B quer lançar candidato ao prefeito de São Paulo, não tem que conversar com o PC do B, aí vem aquela coisa, e por que o PSOL vai lançar o bolo Zerundina? Gente, se tudo for visceral, nós não vamos construir nem frente ampla, nem frente democrática, e também não vamos conseguir falar além da pregação para convertidos. Se nós queremos defender o Brasil e as instituições, nós, da mesma forma que queremos ser escutados, temos que saber escutar. Perfeita a colocação aqui do nosso querido Rogério N. Tablian, deixa eu ir para o bate-papo mais uma vez aqui para saudar, celebrar o nosso público. Daniel Augusto da Silva, boa tarde a todos e boa tarde a Conde Rogério, deixa eu ver aqui, selecionar um, aqui Leopoldo, Cass Wiener, quem busca estar informado sempre está sabendo algo mais do que os que não buscam estarem informados. Joselita Evangelista, Eduardo 03, foi denunciado ao Conselho de Ética da Câmara pelo PSOL, PT e Rede. Ah, você falou da frente ampla, vamos pegar esse gancho aí e fazer uma inserção aqui, porque teve um pedido de impeachment que foi talvez o mais amplo que foi feito, sete partidos políticos, PT, PSOL, PC do B, e 400 movimentos sociais assinaram, vários intelectuais, juristas, artistas, foi apresentado, acho que são 35 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, e nós estamos vendo, nesse momento, que, para você ter uma ideia, o Estado de São Paulo, até há pouco tempo, estava com essa manchete aqui, inquérito das fake news pode abrir caminho para a cassação de Bolsonaro no TSE. Você vê que um jornal como o Estadão, conservador, que fez aquele editorial infame, comparando Bolsonaro a Lula, cravar uma manchete dessa, prognosticando, quer dizer, pode ser a chapa, a cassação da chapa passa a ser um tema. Eu acho que isso fortalece a possibilidade de se fazer alianças, mas, ao mesmo tempo, assanha os agentes políticos espalhados pelo Brasil, sobretudo em vésperas de eleição municipal. Aí eu queria saber do Rogério o seguinte, a gente tem aí a capacidade de articulação, aglutinação do Lula. Você acha que o Lula está conseguindo colocar em prática, através de videoconferência e videoligações, que, evidentemente, toda articulação política agora consiste nesse tipo de atividade? Para costurar, haja vista já, o fracasso da aliança que fez com que o Marcelo Freixo desistisse de se candidatar à Prefeitura do Rio de Janeiro. Desenha um quadro dessa situação para a gente aí. Aí você, praticamente, já está colocando a resposta de uma forma bastante efetiva, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em São Paulo a gente vive o mesmo drama, né, Cô? Se a gente partir da premissa que a gente tem, outro dia eu ouvi o Gilmar Tato, que é pré-candidato à Prefeitura do PT em São Paulo. Você tem a promessa aí, a construção da candidatura do Boulos com a Erundina de vice. Por outro lado, conversações entre o PDT e o PSB para lançar Márcio França com o António Neto, provavelmente apoiado pelo PV e pela Rede. Tem a possibilidade da candidatura do Orlando Silva pelo PCdoB. Então, quer dizer, essa pulverização de todas as candidaturas, quer queiramos ou não, quer gostemos ou não, acaba fragilizando todo esse campo. se, por um lado, você tem a necessidade de remarcar uma agenda que não pode ser uma agenda de concessão quando você trata de algumas questões fundamentais, por outro lado, você tem um pragmatismo. O processo eleitoral vai ser resolvido com base na capacidade de unidade desse campo. Aí, quando você fala a respeito da capacidade de aglutinação do presidente Lula, eu acho que a postura do Ciro Gomes nesse aspecto atrapalha demais, atrapalha sobremaneira, porque o problema, de novo, mesmo que você não estabeleça uma frente para a campanha de 2020, que eu acredito que deveria ser estabelecida, aí você deveria estabelecer a premissa que o maior inimigo do Brasil nesse momento é o governo do Bolsonaro. Mas não, desvia o foco para atacar o PT, para atacar os presidentes Lula, para atacar os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, especialmente na área econômica. ele bate muito na área econômica do governo da presidenta Dilma. Independente de nós termos restrição ou não, vamos ser realistas. Não deixaram a Dilma governar no segundo mandato. Então, essas pessoas que hoje não estão entendendo, que têm uma precedência. Qual é a nossa prioridade hoje? Não é afastar o autoritarismo, o arbítrio, a intolerância do Brasil? Não é colocar a Constituição Federal como sendo algo que nós precisamos resgatar? Tudo bem, você pode falar, a PEC 95, nasceu 3 milhões de crianças por ano no Brasil, ela rasgou a Constituição de 88 que fala em estado de bem-estar social. É uma verdade. Mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos conformar com isso ou não vamos buscar o resgate dessa Constituição? E como que você vai buscar o resgate dessa Constituição com o governo Bolsonaro? Então, gente, PT, PCdoB, PDT, PSB, PV, REI, por exemplo, o senador Requião, que você ouviu, que é do MDB, essas pessoas todas têm que estar do lado da democracia antes das suas vaizades pessoais. Desculpa interromper, já interrompendo, Rogério, duas coisas. Quer dizer, eu acho que esse raciocínio, o Ciro Gomes é quase que um capítulo à parte, mas nós percebemos no PSB que existem ali, o Lula, ele sempre é um grande exemplo para mim nessa leitura, porque é o verdadeiro democrata da história brasileira, desses últimos 40 anos, que deu exemplo o tempo todo, aprendendo a perder eleições, aprendendo a perder a possibilidade de fazer alianças, aprendendo a fazer alianças para chegar ao governo e mostrar um trabalho e para governar também, porque é preciso de aliança para governar. Você sabe que o Freixo sair da candidatura do PSOL no Rio de Janeiro também tem uma outra interpretação. Quer dizer, o PSOL ainda não tem um governo executivo vitrine e vai ser um problema quando o PSOL chegar nesse lugar, porque ele vai ter de fazer alianças, então ele vai deixar de ser o partido, só o partido estilingue, vai passar a ser o partido também que vai ter de compor para a responsabilidade, tem essa questão. Mas agora, a questão é o seguinte, acho que eles estão muito autoconfiantes, não é possível, presunçosos, com a certeza de que o Bolsonaro vai cair, e aí vai sobrar um espaço gigantesco para cada um alçar o seu espaço político no day after do Bolsonaro. talvez seja isso, Rogério, essa função, quer dizer, porque a gente percebe que ele está fragilizado demais, as pesquisas estão mostrando isso, um recorde de rejeição no país todo, o que você acha? E quem ocupa esse espaço no momento seguinte? Quem ocupa esse espaço? O grande risco que a gente corre é o que nós falávamos no início a respeito da questão do Biden nos Estados Unidos. Se esse espaço for ocupado por uma aliança entre Moro, Hulk, o Estado de São Paulo, Merval Pereira, a Folha de São Paulo, a Jovem Pan, Vera Magalhães, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Se, por um lado, é verdade que o governo do Bolsonaro parece bastante saturado, bastante fragilizado, por outro lado, tem esse estado de latência em relação a quando essas pessoas prescindem da ideia da frente ampla, porque eu não vejo no nosso campo tanta gente reticente a uma frente ampla. Quem resiste à frente ampla são esses grupos, por exemplo, como a Vera Magalhães, que insiste em dizer que o governo do Lula e o governo da Dilma foram um desastre, que não quer estabelecer pontos, que não quer estabelecer diálogos, porque eles sim acreditam que eles poderiam aparecer como uma alternativa viável para um pós-Bolsonaro. Eles sim acreditam que o discurso deles pode ser um discurso de consertação nacional empurrando o PT para o antagonismo, para... Como fizeram na campanha, os editoriais do dia da eleição eram os extremos, é impossível, eles podem até... A própria campanha Ele Não é um corolário desse trauma. É um corolário. É um corolário. votar no Haddad, então eu vou dizer Ele Não, mas eu não consigo falar Ele Sim. E além de ser um corolário, ela foi, no meu ponto de vista, olhando hoje, engenheiro de obra pronta, mas olhando hoje, ela foi um catalisador do bolsonarismo, de alguma forma. Por quê? Porque como não fala Ele Sim, é como se você dissesse assim, olha, nenhum dos dois é bom, mas esse aqui não. E tinha gente no Ele Não, porque eu fui em muitas das manifestações do Ele Não, que diziam que ia botar em branco. Então, tinha gente no Ele Não. É, porque o branco está embutido, é pressuposto ali, não é? É, eu ouvi na Avenida Paulista, lá no Masque, grupos de pessoas, que eu até me surpreendi de encontrar ali, lá naquela manifestação, teve uma pessoa que assinou o nosso manifesto dos Armentos pela Democracia, pelo menos uma que eu saiba, que teve essa postura, né? Então, ela, quando foi convidada a assinar, assinou, e no pós-eleitoral, nós soubemos que ele disse que não votou no Fernando Haddad, porque, por paradoxal que pareça, ele não, mas aí, no caso, não era o contrário senso, ele sim, era nenhum dos dois, né? Então, era ele não, nem ele, nem o outro. Foi uma roubada, né? A intenção pode ter sido boa em algum momento, mas não deu certo. Do ponto de vista da comunicação, foi um cavalo de Troia, né? Foi um cavalo de Troia. Agora, no momento seguinte, eu acho que alguém acordou nesse sentido, porque muitas vezes se dizia, Haddad sim, Haddad sim, aí sim. Mas aí era tarde, aí era tarde demais, como diz aquele choro do Paulo Moura, que foi encontrado, primeiro choro gravado pelo clarinetista Paulo Moura. Queria lembrar agora, desculpe, fala. Bem rapidamente, você não sentiu que tinha muita gente que estava envergonhada de defender a candidatura do Fernando Haddad em função do massacre da mídia? Mas é isso, isso é o antipetismo, a criminalização do PT, e eu já fiz essa análise com relação, por exemplo, ao Ciro Gomes, quer dizer, ele é o maior empecilho hoje, nem a Globo é tão insidiosa como o Ciro Gomes para impedir um processo natural de descriminalização do PT. O PT precisa, o povo brasileiro, a sociedade brasileira precisa pedir desculpa para o PT, foi tirado de maneira violenta, a democracia foi estuprada pelo Temer, pelo Cunha, pelo Aécio, então o trauma é muito grande e é por isso que o Ciro é tão tóxico e tão prejudicial, quer dizer, ele prejudicou, se ele apoiasse o Haddad, certamente o Haddad venceria essas eleições, e agora eu acho que ele continua impedindo que, embora ele faça esse discurso, mas não vamos ficar falando do Ciro Gomes também, impedindo a queda. Olha, só essa questão aí das eleições de 2018, muito rapidamente, a posição de não apoio ao Haddad, de não apoio explícito e nem implícito, tão pouco implícito, era parte do reforço desse processo de gente que colocava nos cabos PT não, PT nunca mais, PT não, então a campanha do ele não, por mais bem intencionada, mais bem trabalhada que tenha sido, ela acabava legitimando essa postura que é uma postura de sismogênese, então por que não Haddad sim? Haddad sim é muito melhor do que ele não. Claro, Rogério, eu lembrei agora, você falou dos armênios pela democracia, acho tão bonita essa tua participação nesse grupo, queria saber como é que está o grupo e eu vi recentemente que a Araciba Labanian, que é uma armênia, enfim, inclusive, acho que você já teve algum contato, ela faz parte do grupo, ela foi signatária, eu queria essa saúde dela, como é que está e tudo mais, fala para a gente. A informação que eu tenho é do dia de ontem, não sei se é de ontem ou de anteontem, que ela está internada, inspira cuidados com um possível diagnóstico de covid. Ela tem 80 anos, completou 80 anos esse ano, e ela está como suspeita de covid, está internada, inspira cuidados dessa informação, não sei se é de ontem ou de anteontem. Vamos torcer para a Araciba Labanian, grande figura da cultura brasileira, da arte brasileira, que está precisando também de a gente fazer um carinho na arte tão espancada que está por esse governo. Deixa eu ler alguns comentários, vamos para mais um bloco, talvez o último, vai ser o último bloco. Mosca na Sopa dizendo que conversa maravilhosa de hoje, obrigado aqui, a gente agradece. Ant Man está dizendo com esse judiciário, com esse legislativo e com essa mídia fica difícil. Esse é o risco, você generalizar, dizer que tudo está errado dessa maneira, o STF, e aí vem aquele ceticismo muito grande, sabe o que eu lembro, Rogério? Quando, na véspera do STF, votar pela prisão em segunda instância que poderia dar liberdade para o Lula, eu tinha antecipado intuitivamente, observando o cenário, as cifras, os sinais que estavam sendo ali postos, que o Toffoli iria votar não pela prisão em segunda instância, portanto, o Lula seria libertado. Ninguém acreditou, o pessoal ficou até bravo, falou, pare de dar esperança, está errado. E aí aconteceu o que aconteceu, quer dizer, o Lula foi libertado. Então, é preciso a gente ter um pouco de cuidado, um pouco de equilíbrio. Eu sei que o trauma é muito grande, você entende, eu entendo, mas nós estamos aqui justamente para tentar tirar as pessoas de uma zona de conforto, não é, Rogério? Eu acho que esse é o perigo, ficar na zona de conforto da lacração e tal, com todo respeito a todo mundo que está aqui e que, digamos, partilha dessa posição de ceticismo generalizado. Fala para a gente. Nós não queremos ganhar as eleições, nós não queremos ganhar o processo eleitoral, que é a maneira que você tem de dirimir divergência dentro do regime democrático. Então, nós temos que ser catalisador, aglutinador. Nós não podemos dispersar e não podemos também afastar a possibilidade de estabelecer aliança. Então, uma coisa na vida é o ideal. Olha, o que eu gostaria, até meu pai sempre brincava, ele dizia assim, eu era garoto, ele dizia, eu quero ter um avião, eu quero ter... Sabe? Então, mas o que é possível? Então, o que é possível? O que é possível para que se comece a fazer um processo de transformação na sociedade brasileira? Tudo, de uma hora para outra, não vai acontecer. Então, se a gente alimentar esse sonho emocional, essa coisa irracível, essa coisa de querer, olha, se não for do meu jeito e que não seja de jeito nenhum, nós não vamos mudar nada, né? E nós precisamos ter essa consciência, essa maturidade. Eu também gostaria que nós pudéssemos mudar a realidade do Brasil de uma hora para outra, que fosse fila única, sem essa coisa de gente morrer na fila do SUS e os hospitais particulares vazios. tem uns que estão reclamando que vão quebrar, você falou há pouco sobre um caso concreto, né? Aliás, desculpa, Rogério, aliás, eu ia dar a informação desse grupo de saúde, mas só fazendo outras informações aqui, Aracíbal Amanhã, recebeu alta, o pessoal informou aqui, já conferi no G1, e parece que já está escalada para uma próxima novela. E que bom, uma notícia boa aqui na live, no nosso Conde Anitta. A operadora que eu falei de saúde que demitiu o médico e obrigou o uso da cloroquina é a Rap Vida Saúde, tá? Uma notícia de ontem aqui. E aí eu quero trazer aqui para o nosso bloco final, Rogério, se você me permitir, se você quiser falar de outra questão que você tenha esquecido, também fica à vontade, o espaço aqui é totalmente seu, né? Esse Conde Anitta é mais Anitta do que Conde. Mas eu queria falar sobre os Leap and Giants, porque a gente está agora, não, 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 que é esse coletivo de ciberativistas que chegou no Brasil, começou a dar um calor no cangote ali do bolsonarismo, denunciando as marcas importantes que estão, digamos, aparecendo em sites que propagam fake news. A minha visão é que a vacina para a propagação de fake news, que é um efeito colateral, evidentemente, das redes sociais, muito difícil de combater, e começa a aparecer. e eu acho que ele começa a aparecer e começa a empurrar para a lixeira da história Trump e Bolsonaro. O que você acha desse perfil, desse coletivo e das ações deles no Twitter para impedir justamente essas associações de marca com sites propagadores de ódio e de notícias falsas? Eu não conheço com profundidade, mas o que eu já vi no Twitter... Do conceito, né? É, do conceito. O meu receio é da apropriação por essa agenda de um neoliberalismo civilizado. A minha precaução em relação a subscrever de uma forma mais entusiástica vai no sentido de verificar quem seriam os maiores agentes aliados aqui no Brasil. Se seríamos nós no campo nacional, popular, democrático, efetivamente, ou se seria essa turma da pseudo-democracia que também tem uma agenda econômica em consonância com a do Paulo Guedes. O meu receio é sempre esse. Quando a gente ouve falar em grupos que são muito ligados aos democratas nos Estados Unidos, grupos que são muito ligados a uma agenda de antagonismo com o Trump, é verificar quem se apropria no Brasil desse tipo de benefício. como conceito a priori é fantástico. Você diz assim, pô, é tudo que deve... Agora, por outro lado, quando você olha, você vai ver que, por exemplo, o Marco Antônio Vila, isso não é paradoxo em relação a que eu estou falando da construção de uma frente ampla, mas eu digo do entusiasmo em relação à questão de caráter mais ideológico. Por um lado, pode servir para alguma coisa que nesse momento nos incomoda, mas tem a questão da apropriação posterior. Quem será o pai da criança posterior? quem serão os padrinhos no Brasil? Será que será o ex-presidente Lula? Será o campo nacional, o campo popular, a ex-presidenta Dilma? Serão os partidos, o PCdoB, o PT, o PSOL, os campos progressistas do PSB, do PDT, o senador Requião? Ou, eventualmente, o Luciano Huck, os Faria Leimers e o Roberto Justus? Temos que ver isso com carinho. Complicado. Eu, sinceramente, quando vejo o Luciano Huck falando, escrevendo e vejo esse pessoal todo, eu fico tão esperançoso porque eles são muito fracos. Acho que é isso que estava acontecendo na polarização PT-PSDB. O PSDB era muito rarefeito, não conseguia produzir proposta, projeto para o país. O Requião falou isso ontem, deve ter falado com você também, precisa de projeto. Eu gostei porque é uma questão estruturalista. você despersonaliza um pouco essa ânsia de engajamento pessoal partidário e passa a pensar um país de maneira mais estrutural e histórica. Eu acho que é isso que a gente está precisando e eu acho que é isso que deixa um pouco aqui no nosso papo, para concluir, essa amarração. Quer dizer, o Brasil, você tem o Bolsonaro agora acuado, pela primeira vez, ele está muito acuado, está encurralado o Bolsonaro. Tem gente que acha que vai ter golpe militar, e eu queria fechar com essa questão, Rogério, porque depois do Heleno, fazendo uma pergunta digressiva já para você, depois do Heleno dizer que consequências imprevisíveis e ninguém levar a sério, eu acho que caiu totalmente no descrédito essa hipótese de que pode haver um golpe. Eu já fiquei temeroso com isso, já expliquei como é que a linguagem funciona quando a gente fica apreensivo com uma ameaça e tudo mais, mas eu acho que golpe nos moldes de 64, um golpe militar, eu acho que são outros golpes em curso, mas totalmente desmoralizado qualquer integrante desse governo em qualquer setor da sociedade brasileira. Quero ouvir você, para a gente fechar. O antagonismo entre as elites brasileiras de alguma forma com o poder decisório. Em 1881, Deodoro tentou um golpe contra o Pedro II. em 1889 ele era o presidente da república, uma república que foi proclamada com todo o trabalho do Partido Republicano Paulista em Itu, do jornal Estado de São Paulo, das oligarquias do café, que não queriam mais o Pedro II, uma luta entre setores das elites brasileiras. Agora, quem está profundamente indignado com a declaração do Heleno? Gente, dentro da Fiesp, dentro da Globo, dentro da Folha, dentro do Estadão, eles não vão, na minha concepção, eles não vão arregimentar um espectro que eles arregimentaram em 1964 e arregimentaram em 2016 quando deram o golpe contra a presidenta Dilma, quando continuaram o golpe em 2018 nas eleições nessa mesma associação. Essa associação que aconteceu em 1964, que aconteceu quando, aliás, começou lá em 1945 no suicídio do Getúlio, que aconteceu em 1964, que aconteceu em 2016 e que aconteceu nas eleições de 2018, está rompida, porque a Fiesp, parte dos ruralistas, parte da oligarquia de São Paulo, não quer que o general Heleno dê um golpe que coloque os milicianos do Bolsonaro com um poder sobre a vida e o destino de todos os brasileiros da indústria nacional, do agronegócio. O agronegócio está completamente prejudicado. Esses ataques à China, esse alinhamento automático com Israel, eles estão destruindo as bases do agronegócio no Brasil. Destruindo. Eu tenho pessoas que me dizem, olha, eu recebia um tipo de receptividade por ser brasileiro, ainda eles não conseguem dizer que no governo do Lula, do governo da Dilma, eles... Ainda não, mas se o Ciro não atrapalhar, eles começam a falar aí. Olha, eles estão dizendo assim, a gente, quando falava que era do Brasil, o pessoal recebia bem pela nossa posição de neutralidade, hoje o Bolsonaro atacando explicitamente a China, atacando explicitamente o interesse dos países árabes, ele dificulta os mercados externos para o Brasil e tal, só que eles ainda não conseguem dizer que o momento anterior era bom. Eu vejo que não tem coesão nas elites brasileiras para dar um golpe nos motos 64. Deram esse golpe em 2016, tinha coesão, deram e agudizaram esse golpe em 2018, um processo eleitoral absolutamente problemático, mas agora a elite brasileira lá da Faria Lima e da Taufo de Paiva não quer que os milicianos do Bolsonaro tomem conta do Brasil junto com esses generais da Minustá. Não querem. Então, aí volta para aquela velha história do risco de um embate na sociedade brasileira. Espero que não aconteça, mas existem dois grupos muito antagonizados e o nosso papel, que é uma discussão que demoraria pelo menos mais uma hora, talvez, mas em relação à possibilidade de nós termos estômago, tolerância para a formação de uma frente ampla para a defesa dessa... do que restou do Brasil, na verdade, da soberania nacional, do interesse da indústria, do agronegócio, do funcionário público, do trabalhador brasileiro precarizado, vai fazer a diferença. Se nós, no campo democrático, nacional e popular, conseguirmos estabelecer pontes ao invés de estabelecermos muros, nós temos alguma chance de um processo posterior, algum êxito de comunicação com um processo eleitoral bem trabalhado, com a coisa da identificação e um discurso que as pessoas entendam de alguma forma. Se a coisa pender para o lado da exacerbação do bolsonarismo, dos milicianos, aí tchau, Brasil. Grande Rogério Anitabliã, sempre uma satisfação muito grande conversar com você. Você construiu uma linguagem anitabliã nas lives e é tão bacana de ver isso se consolidado já, não se consolidando, já consolidado, mas a gente sempre querendo mais também. Parabéns, Rogério, obrigado. Obrigado ao público que acompanhou aqui o Conde Anitta e a gente se encontra, quem sabe, no fim de semana, se você fizer uma live me convidar e eu não apareço lá no seu canal. Ah, que legal. Poxa, é um prazer, é uma alegria e as pessoas gostam muito de você, já falamos muito sobre isso, sempre tem quem não gosta, mas a maioria gosta, o importante é que a gente gosta da maioria. Aquela história do pré-golpe de 64, como é que é? Você não gosta de mim, mas a sua filha gosta, Chico Buarque, deixou os milicos enlouquecidos lá, então vamos nessa também, pessoal gostando aqui do Conde Anitta, super afeto, super gostoso. Fala, Anitta. Venham para o nosso Twitter, venham para o nosso Facebook, façam as inscrições aqui no canal do Conde, no meu canal também, do Rogério Anitta Bliã, nos canais do YouTube, que é importante sempre reforçar, serrar fileiras em defesa do Brasil e da democracia. Obrigado, Anitta Bliã, obrigado ao público. por isso,